Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Então, antes de tudo, eu vou fazer um pequeno vídeo aqui, olha, das mudinhas que eu comprei hoje, né? E, primeiramente, eu quero desejar a todos vocês, inscritos aí do meu canal, que vocês tenham um ano novo aí, um ano abençoado. Que Deus dê muita saúde pra todos, porque dinheiro, felicidade, a gente corre atrás de tudo isso, né, gente? A saúde, principalmente a saúde, né? E vamos esperar pra todos nós aí, né? Um ano bem melhor do que esse que se passou, tá bom? Olha, essas plantinhas aqui eu peguei hoje, acabei de mudar elas, coloquei em outros vazinhos. Olha essa, todas sem nome, não tem nome. Tem esse Ripsalis aqui, esse eu conheço. Olha aquela ali que gracinha, aquela ali, ela dá essa florzinha branca ali, muito bonitinha, eu amei. Essa outra aqui, olha, eu ia fazer um vídeo ali, mostrando pra vocês, a hora que eu troquei elas de vazinho, né? Que elas vieram todas nesse vazinho pequenininho aqui, olha. Esta aqui, esta aqui, esta outra, olha, que mimo, muito bonitinha. Esta aqui também, olha, que eu não tinha. E esta moreninha aqui, olha. Tem uma outra ali, aquela que eu mostrei pra vocês, né? Mas ela é totalmente diferente, olha. Tá vendo? Ah, esse é pra ser um cédum, esse aqui também, olha. Mas é isso, pessoal. Vídeo bem curtinho, né? Vim mais aqui mesmo pra desejar um feliz ano novo a todos vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos. E até o ano que vem, tá? Estaremos juntos novamente. Fiquem todos com Deus. E um abraço a todos. E um abraço a todos.